Hi, I'm Pablo, my name's Tarun, I'm Uniqua, I'm Tasha, my name's Austin, and we're... You're back, you're friends, so back you're the gang! Meu mano, não quer esse jeito, mas eu tô indo com o buraco! Perfumez Alamo, fumando a brabada forte Coque na cintura, com o pentão de robo-coque Perfumez Alamo O pentão de robo-coque